Pensei em direito, pro status mesmo, né? Porque a gente, quando não conhece muitas carreiras, pensa em fazer aquelas que a gente conhece, que é a medicina, engenharia, direito, a engenharia eu já descarto aqui de cara, porque a matemática não era o meu forte, e pensei então em fazer direito. Que tipo de aluno eu fui? Acho que depende do ponto de vista, porque pros professores, eu imagino, eu era um ótimo aluno, eu nunca faltei em nenhuma aula, ia muito bem nas provas, sempre prestar muita atenção na explicação, ajudava os colegas a fazer os exercícios quando eles não sabiam, era tido como o nerd da turma, mas a verdade é que em casa eu nunca fui muito dedicado, então o meu tempo livre, que muitas vezes eu sabia que deveria estar sendo usado pra fazer uma lista, pra fazer uma revisão, pra ler um livro, alguma coisa, eu preferia jogar videogame, preferia ficar olhando pro teto fazendo nada, preferia ficar assistindo série velha no SBT, tipo Chaves, Chapolin da vida, e, obviamente, isso me trouxe alguns problemas, porque eu no vestibular tive que fazer uma prova específica, no antigo vestibular da UFRJ, de matemática, e, naturalmente, quem não faz exercícios inexatas, não consegue aprender o suficiente, e aí, por muito pouco, eu não consegui passar pra universidade, porque eu precisava não zerar a prova. Em matemática, eu consegui acertar uma questão de 10, com muita dificuldade, e num método pouquíssimo convencional, eu não fiz conta, eu fui olhando e quase que baixou ali um espírito pra que eu pudesse fazer e acertar aquela questão. O meu ano de vestibular foi pesado, foi pesado porque, para quase todo mundo que faz o terceiro ano e que tem que se dedicar pro vestibular ao mesmo tempo, a vida começa a ficar bem mais difícil, né? Você passa a não ter tempo pra nada, porque você tem aula o tempo todo. Eu sou de uma família de classe baixa, eu estudei o meu ensino médio num colégio estadual, que era mediano pra ruim. Havia uma série de problemas, como existem em vários colégios estaduais até hoje. Eu não tive aulas de matemática no colégio, só no segundo semestre do terceiro ano do ensino médio. Tive pouquíssimas aulas de física, na maior parte do meu ensino médio também. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer um pré-vestibular comunitário, porque eu não tinha dinheiro pra poder pagar um pré-vestibular. Não tinha, na época, essa opção de videoaula que te permite ter um conteúdo de qualidade pra um preço baixo. Os cursos eram muito caros, não tinha grana. Eu fui pra esse pré-comunitário e era pesado, porque as aulas eram sábados e domingos, todos os sábados e domingos. Então, você imagina que tendo aula durante a semana, de segunda a sexta, mais essa aula pesada ao fim de semana, o desgaste era muito grande. E aí eu percebo hoje como aquele tempo em que eu me dedicava nas aulas em si acabava me tirando uma motivação e um tempo precioso pra que eu pudesse me dedicar em casa. E eu tenho certeza de que se talvez algumas aulas eu tivesse trocado e deixado de lado pra poder estudar em casa por conta própria, ter o meu tempo pessoal de estudo, eu teria tido um desempenho melhor. Ainda assim, eu consegui bem no vestibular e passei nos três cursos das universidades em que eu tentei. E assim, uma coisa que é curiosa é que apesar de eu não ter tido muitas aulas de exatas no meu ensino médio, a disciplina que eu mais gostava era química, porque eu tinha aula com o professor que era muito bom, as aulas dele eram muito legais e eu me interessei tanto que inclusive um dos vestibulares que eu fiz foi pra química. Eu tentei o FRJ, a UERJ e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que o pessoal chama só de rural, aqui. e na época eu tentei pra UERJ e pra UERJ o curso de geografia, que era uma outra disciplina que eu gostava bastante também. Mas pra rural eu tentei química e aí acaba que eu fui aprovado nos três vestibulares e por muito pouco, ao invés de estar dando aula de geografia aqui no ProENEM, eu não estaria no lugar do Luiz Cláudio, talvez, dando aula de química, não, claro que não estaria no lugar dele, né, que ele é muito melhor do que eu. Mas o fato é que talvez eu estivesse dando aula de química e eu só não fiz isso porque eu era muito ruim em física, porque eu não tive aula de física praticamente e aí isso foi o que fez com que eu escolhesse a geografia. Não foi nem de longe a minha primeira escolha, na verdade nem química foi a minha primeira escolha. Quando eu comecei o terceiro ano do ensino médio, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E aí um padrinho meu, que é médico, insistia em muito pra que eu fosse médico e queria que eu fosse médico do exército, porque ele era do exército, aquela pressão psicológica familiar começa a ser feita sobre você e eu pensei bastante em fazer medicina. Só que teve um caso curioso que é um dia eu tava na academia e aí fazendo um exercício me cortei, meu dedo começou a sangrar e aí quando eu comecei a ver aquele monte de sangue eu fiquei tonto, desmaiei, foi uma cena ridícula, tiveram que me carregar, quase que chamar a ambulância e eu percebi que eu não podia ser médico porque eu não tinha condições de lidar com o sangue. Resolvi então desistir da medicina e pensar em outras possibilidades. Pensei em direito pro status mesmo, porque a gente quando não conhece muitas carreiras pensa em fazer aquelas que a gente conhece que é medicina, engenharia, direito, a engenharia eu já descarto de cara porque a matemática não era meu forte e pensei então em fazer direito mas aí a minha irmã resolveu fazer direito também eu disse não não tem graça que se ela fizer direito eu tenho que fazer um outro curso. Pensei então em fazer outras várias coisas inclusive a química que era minha primeira opção mas muito no fim do ano resolvi tentar também geografia porque no pré-vestibular eu comecei a ter aula como professor que entrou no meio do caminho e as aulas do cara eram tão interessantes que eu pensei cara, é isso que eu quero fazer eu quero ser que nem esse cara. Ainda que eu nunca tenha pensado em dar aula de geografia isso é outra coisa curiosa até porque geralmente quando você pensa num curso universitário que você quer fazer você pensa em como você vai trabalhar. eu nunca pensei em dar aula eu nunca pensei em ser professor eu só pensei esse cara é muito bom em geografia eu gosto muito de geografia vou fazer geografia e aí acabei seguindo por esse caminho e sou muito feliz no que eu faço hoje eu tenho certeza de que eu não seria tão feliz como eu sou em outra profissão porque eu gosto muito de dar aula porque eu fico muito feliz de saber que eu posso contribuir para a vida de alguém e mudar o futuro das pessoas de alguma forma nem que seja muito pequena com aquilo que eu ensino e por isso mesmo eu se pudesse escolher 50 vezes qual o curso eu faria com aquilo que eu penso e aquilo que eu sou hoje eu faria geografia e eu seria professor de geografia. Uma das coisas que mais me deixa feliz sendo professor é quando um ou quando vários alunos vêm contar para mim aquilo que eles transformaram e eles falam mesmo assim que não teriam alcançado o que alcançaram não teriam conseguido se não fosse a minha participação a de outros professores essa gratidão com que os alunos se tratam muitas vezes é algo que não tem preço às vezes parece que é clichê a gente falar que dinheiro não é tudo mas não é mesmo porque tem outras várias profissões em que você pode ganhar muito mais dinheiro mas eu acho que nenhuma profissão você consegue ter o sentimento de gratidão e de dever cumprido como de professor um caso que sempre me marca foi de um aluno que eu tive em 2007 eu dava aula no pré-comunitário em Nova Iguaçu e era para um senhor eu lembro até hoje do nome dele José Ribeiro do Amaral ele tinha 65 anos de idade ele começou a estudar aos 65 anos de idade no pré-vestibular para tentar entrar na universidade porque o sonho dele era ser professor de português e ele era um cara nordestino que veio para cá para o Rio de Janeiro muito novo já passou por outros vários lugares do Brasil ele trabalhou na construção de Brasília é um cara que tem história pra caramba que fez o que pôde para poder educar os filhos os filhos deles conseguiram entrar na universidade mas ele não tinha conseguido e era um sonho que ele me contava de adolescente e que parecia muito distante de se realizar ele fez pré-vestibular comunitário comigo por dois anos não passou no terceiro ano eu não dei aula para a turma dele mas estava no mesmo lugar e aí depois de três anos ele conseguiu entrar ele entrou na universidade federal do Rio de Janeiro ele está se formando agora e ele mandou o convite para mim duas semanas atrás para que eu vá na formatura dele e você não tem noção de quanto eu fiquei feliz de ter uma pessoa que o mundo desacreditava que ninguém podia imaginar que conseguiu o diploma universitário e que hoje independente de se ele vai trabalhar ou não com isso ele conseguiu uma graduação ele realizou um sonho de infância adolescência e eu sei que eu fui parte importante um tijolinho necessário para que ele pudesse chegar até esse lugar onde ele chegou uma dificuldade que eu tive no meu ano de vestibular que foi o terceiro ano e que eu acho que influenciou bastante também na escolha foi a minha idade né então eu era muito novo ainda eu entrei muito cedo na escola eu não fiz aquelas séries do maternal jardim 1 jardim 2 creche e tal acabei entrando direto na primeira série do ensino fundamental e aí eu com 15 anos de idade estava no terceiro ano do ensino médio tendo que lidar com a escolha do que eu imaginava ser fundamental para o resto da minha vida que ia ser a carreira que eu ia fazer e não podia mudar e hoje eu vejo que não hoje eu vejo que talvez se eu tivesse escolhido um outro curso e não tivesse gostado não teria problema de mudar quantos amigos meus fizeram graduação junto comigo e depois partiram para outras carreiras alguns hoje são engenheiros outros são arquitetos muitos outros continuam na geografia alguns dando aula outros trabalhando como geógrafos mas para mim a pressão de escolher uma carreira acabou eu acho sendo maior justo pela falta de maturidade que eu tinha naquele momento que era normal para alguém com apenas 15 anos de idade felizmente eu acabei fazendo a escolha que eu sei que hoje eu faria novamente mas eu imagino que muitas pessoas tenham aí 15, 16, 17, 18 anos de idade tem que lidar com essa dificuldade de ter que escolher aquilo que acha que vai ser a sua profissão para o resto da vida e não necessariamente isso vai acontecer então assim eu acho que para o pessoal que está tentando vestibular agora o fundamental que é a dica mais importante que qualquer um poderia passar para eles é imaginar que esse ano de vestibular não é o mais importante da vida dele pelo contrário é só um ano a mais ele vai ter outros vários momentos super importantes toda a graduação para poder se preocupar todo o momento de carreira para poder seguir haverá uma série de situações em que ele vai se perguntar se é aquilo que ele quer mesmo para a vida pode ser que ele mude de profissão pode ser que ele passe agora e faça vestibular de novo ou não que ele siga isso para frente então tem muita gente que acaba colocando mais pressão nesse ano de vestibular e tornando as coisas mais difíceis do que elas realmente são o meu caso por exemplo eu não me dediquei absurdamente muito como muitos acham que tem que se dedicar mas é claro eu era um aluno que assistia as aulas que buscava entender o conteúdo isso foi importante mas não tentei fazer do meu ano de vestibular um ano que eu tivesse que me dedicar somente a isso eu fui adolescente porque eu tinha 15 anos de idade e era meu momento de ser adolescente eu aproveitei a vida ainda que a preocupação é claro nunca deixa existir então não dá para poder pedir para os alunos também ignorarem por completo que é um ano de vestibular e não se dedicarem o mínimo possível mas eles não precisam achar que se um ou dois momentos de lazer na vida deles vão ser os responsáveis por eles não conseguirem o resultado ter o lazer é importante eu tinha meus momentos de jogar videogame eu tinha meus momentos de fazer nada de conversar com os colegas de ir para a festa e mesmo fazendo tudo isso eu não deixei de passar para ter universidades e não foi porque eu sou diferente dos outros do contrário eu sou igual a todo mundo eu sou igual a todo mundo que tem medo que teve uma série de dificuldades uma série de entraves uma série de preocupações mas que no fim das contas conseguiu superar isso tudo e passar para a universidade então se eu conseguir e eu sou uma pessoa comum todas as pessoas eu tenho certeza que se dedicarem um pouco mas não absurdamente também podem conseguir e não estamos no fim do que que talvez